Ah, é o pânico dos flux Sex, sex, agressivo, não, não tem, não tem segura A gente se vê em três, porra Você que tá parando na zona oeste, né? Não tem jeito, cara DJ Joss é só Madelão atualizado, porra Porra, porra, porra Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho É, encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Seque, sex, agressivo, não, não tem, não tem segura A gente se vê em três, porra Você que tá parando na zona oeste, né? Não tem jeito, cara DJ Joss é só Madelão atualizado, porra Porra, porra, porra Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porção de cabelo Tá pingando a bunda e linguado no gulho Até tapa na cara, porra, porra, porra Ela encostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pânico dos fluxos Só o Madelão atualizado Lênven,vel,vel,vel,ple,de jamais, deviamo, deviamo Música A CIDADE NO BRASIL